Rainbow Six E aí nos Rainbow Six Aí a gente vai full processador E ó, seguinte Estou aqui no Rainbow Six Seed pra comparar Processador, o bom é que eu acho que não vai Esquentar os processadores nesse jogo É, Full HD Campo de visão, acho que não faz diferença No benchmark né Vap, mas vamos botar no matos É, aqui tá no máximo Aplicar, aqui não tem limite Nenhum, beleza, em gráficos né A gente, qualidade geral Vamos botar no mínimo A gente sempre faz isso né, taca tudo no baixo Porque aqui, dessa forma a gente consegue Tirar o peso da placa de vídeo E testar somente processador Renderização Por escala, normalmente A gente bota em 100% E aí Vap, o que a gente faz hoje? Mesma coisa? Continua? Eu acho válido São as placas que vão aguentar No resto normalmente A gente não muda É, e o resto a gente não muda nada Só renderização por escala Porque 50% é meio Meio feião A gente costuma mudar pra 100% aqui Aplica Então tá tudo no baixo Sem reflex Sem flash de latência Que eu não sei o que é Tudo no baixo Em Full HD Podemos? Pera aí, sobreto aqui o MC Afterburner Ó, meu frame time Voltou ao normal hein É Agora é o seu Ah não, você tá Aqui tá uma linha Liso Bom, pelo menos parece Ah, as pessoas não estão vendo aqui Pera aí Ctrl 7 Ó Tá lá Vamos lá? Alô 3, 2, 1 Foi Ih, o TC caiu Voltou Tchau TC Voltou, voltou Nossa, mano A gente tá vazando pra mim É, fi Ainda tá travada? Nossa, tá muito Ué, mas a gente nem tá mais passando pelo É, pior que eu não me engano Não, pera aí Acho que é minha net Pera aí, pera aí Pode ser Porque você caiu agora há pouco É O Ryzen 7 da G15 tá capado Não é que tá capado É que tá esquentando É Só que eu falo que não ia esquentar Esquentou pra caramba Nos dois, véi Mano, será que o Passaterme Que a gente colocou nesse notebook aqui Tá causando? Não é possível que ele vai esquentar Em todos os jogos dessa forma aí Eu sei que ele esquentava Ele esquentava naturalmente Mas você não acha que tá esquentando Meio a mais, não, véi Eu acho que ele tá meio a mais Você não acha? Eu não lembro de o Ryzen Mas é O Ryzen 7 exige um pouco Não tá tão fora Não tá tão fora da casinha É, porque ele sempre bateu no limite É, ele sempre bateu no limite Se ele tivesse, tipo, uma variação Ok Ele tá livre Ele pode subir Agora ele subiu Antes ele não subia Como é que ele entra no limite Fica difícil É Ah, mas Parando pra ver o clock A gente tá acostumado com o clock aí Realmente mais baixo do que 4.2 Acho que talvez ele É, aqui deu Voltou ao normal aí? Voltou, voltou Show E vamos ver Agora a gente consegue Tira aí o F12 Eita Ó, a primeira coisa que eu tenho que falar Jogos que geram muito FPS Vão gerar também uma grande diferença Mas sim, perdemos por 41 FPS O Dell G15 é esse aqui, ó Da esquerda, né? Pegamos 345 FPS O Legion pegou 386 Mas é bom a gente falar Que o i7 nos nossos testes Ele já era mais vantajoso do que o Ryzen 7 Então era esperado De que o i7 pegasse mais FPS Do que o Ryzen 7 aqui no Rainbow Six, né? E eu acho que a diferença não foi tão grande assim 11% 11% Cara, a que a gente não tem anotado Provavelmente Mas a gente fez uma live testando Ryzen 7 contra o i7 E eu acho que a diferença foi até maior Lá no Legion 5 Com Ryzen 7 É, lá a gente testou A gente testou vários, né? Com várias resoluções e tal Com ele tudo no mínimo Mas tá aí, 11% a mais Vou ver se eu consigo pegar o resultado aqui Tá Um ponto é Aqui esses 11% poderiam virar 20 Trocando a memória É, é verdade É, é verdade Isso é um ponto muito importante De se lembrar Aqui é o único que você vê Uma diferença grande Normalmente nesse tipo de jogo Vai passar de 300 FPS Aí qualquer coisinha Influencia sim no processador É, não Só pra contextualizar o pessoal Que eu não tava no começo da live O Legion 5i Ele tá usando memórias X16 Pra quem acompanha o review do Dan Ferreira O review do Jared Tech Eles sempre falam tipo Ah, a memória X16 é ruim pra notebook São memórias mais lentas do que a X8, né? E o Dell G15 tá usando memórias X8 O que acontece? O Legion 5 veio com memórias X16 Então a gente preferiu testar ele original Que são com memórias X16 mesmo Mas o VAP testou As memórias X8 E o que acontece? Em jogos comuns Tipo Forza Fez alguma diferença? Ou fez pouca diferença? O Forza fez acho que 3 ou 4 FPS É uma diferença considerada até Mas em porcentagem é muito pequeno Sim Mas a questão é que no Rainbow Six Que é o jogo CPU No Rainbow Six foi acho que mais 10% Se eu não me engano Então Foi Era que pegava 402 Não É Tava pegando 402 ou 403 Foi pra 445 Foi 10% E isso testando com resolução em 100%? Não Era em 50% Em 50% É Que aí ele renderiza o jogo em Metade do Full HD Em 540p Aí ele libera mais FPS Então Então é importante falar que ali Estamos com memórias X16 Mas essa diferença normalmente Só vai acontecer Que nem aconteceu no Rainbow Six Em jogos CPU bound Em jogos que são Mais afetados pelo processador Já que essa questão de memórias lentas Ou memórias rápidas Influenciam mais no processador Aliás Só influenciam né No processador Ele não influenciam na placa de vídeo